Eu até brinquei no Fabrício, para ver se relaxava, porque ele estava muito tenso. Diz que ele deve ter matado muito passarinho quando criança, e por isso estava sofrendo a perseguição agora. É uma fatalidade sem fim. E é desagradável, eu sei o que é isso. A pior coisa que tem para um atleta profissional de futebol chama maca. Você está sentado em cima de uma maca todos os dias fazendo recuperação. E eu acho que chega uma hora que o atleta não aguenta mais. O Fabrício está há sete meses, toda hora recuperando, recuperando, recuperando. A terceira vez, quando ele caiu lá, eu falei, eu rezo a Deus que não seja a mesma coisa. Não foi a mesma coisa, foi o joelho. Eu custei acreditar que era ele que estava no chão. Mas os fóruns têm que se superar e buscar ajuda em tudo quanto é lugar. E é isso que nós estamos fazendo desde o dia que ele chegou aqui. Ele não consegue jogar, gente. Alguma coisa está acontecendo e ele precisa jogar. Ele faz parte daquilo que o São Paulo acreditou. Ele faz parte daquilo que o São Paulo acreditou. Tchau, tchau.